Pois é, meu povo, as informações que eu soltei aqui no canal, no vídeo de ontem, foram confirmadas oficialmente pela Ubisoft. E sim, XDefiant vai ter um novo teste nesse próximo final de semana. E hoje eu vim aqui contar pra vocês todos os detalhes. E tem umas coisas muito interessantes que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito de saber. Pra quem não me conhece, é muito prazer, eu sou o Gugahel, viu? Se caso você não conhece o canal ainda, é focado 100% em jogos FPS. Eu recomendo você se inscrever, se caso você curte esse tipo de conteúdo. E primeiro de tudo, assim como diziam as informações, o teste vai durar não apenas 12 horas, como tinha sido anunciado anteriormente. Mas ele vai durar um total de 48 horas, mano. Sim, 4 vezes mais do que estava sendo previsto. Os servidores vão abrir na sexta-feira, dia 19 de abril, às 2 horas da tarde, no horário de Brasília. E vão ficar abertos até domingo, dia 21 de abril, também às 2 horas da tarde. Eles podiam colocar até domingão de noite, né? Seria uma maravilha. Porém, isso daqui é por conta do fuso horário, né? Então, basicamente, a gente vai ter o final de semana quase todo com o jogo online. E por isso, eu te convido pra jogar junto comigo durante a live, papai. Pois é, mano. Sábado de noite e domingo de manhã, eu vou estar ao vivo jogando X Defiant aqui no YouTube mesmo. Nesse canal que você está assistindo esse vídeo. Então, se inscreve e ativa o sininho de notificações pra poder ser avisado quando a live começar, beleza? Bora jogar junto, vamos arregaçar tudo, meu Deus. Mano, eu tô torcendo pra que dê tudo certo, de verdade. Tomara que a gente não tenha problemas com relação a desempenho do jogo, com relação a servidores. Enfim, vamos torcer pra que dê tudo certo, né, mano? E assim como eu comentei no vídeo passado, a antiga geração de console está fora desse próximo teste. E ao que tudo indica, fora do lançamento também, galera. O cara que soltou as informações com relação ao próximo teste também falou que é só questão de tempo pra Ubisoft anunciar de forma oficial que o X Defiant não vai chegar pra antiga geração. Mas até lá a gente vai aguardando e, enquanto isso, eu vou falar pra vocês como é que baixa essa versão agora, né? Dentro do PC, você vai ter que ir até o launcher da Ubisoft, que pra quem não sabe é o Ubisoft Connect. É como se fosse a Steam, porém é separado, né? Você baixa ele separadamente, que é exclusivo da própria Ubisoft. E lá você procura por X Defiant Server Test Session. É exatamente esse nome que você vai buscar. Se caso você tiver com a versão normal do jogo, né, que é simplesmente X Defiant no nome, saiba que essa versão não vai abrir, beleza? Os servidores disso daí não vão abrir. Eles fizeram como se fosse um X Defiant separado, simplesmente pra poder fazer esse teste de estresse no servidor, tá bom? Então, o que você tem que baixar e abrir é o X Defiant Server Test Session. Já nos consoles, no caso Play 5, Xbox Series S e Series X, você também vai pesquisar por esse mesmo nome e baixar nas suas respectivas lojas. É um jogo separado do X Defiant normal, assim como eu falei pra vocês, porque foi feito simplesmente pro teste de estresse no servidor durante o próximo final de semana. Se você tiver com o X Defiant normal, baixado e tentar abrir ele, não vai dar. Eu tô ressaltando isso daqui porque eu sei que muita gente ainda vai ficar com essa dúvida, né? Mas o nome do teste que vai estar com servidores abertos pra nós é X Defiant Server Test Session, que tem uma logo com X branco dentro de um quadrado azul. Inclusive, eles usaram essa logo pra poder exemplificar e deixar bem claro qual que vai ser a versão do jogo que a gente vai jogar. E se você ainda tiver a versão do X Defiant Closed Beta na sua biblioteca, baixado, porque, sei lá, você achou que eles poderiam utilizar ela, e aí você já vai ter aí, pode ficar de boa, pode excluir, porque ela não vai ser mais usada, beleza? Isso daí foi falado oficialmente pela própria Ubisoft, tá bom? Agora, se tem uma coisa que todo mundo gosta, essa coisa é recompensa, né, meu povo? E no próximo teste, a gente vai receber algumas bem interessantes, que elas vão permanecer no nosso inventário quando o jogo for lançado. Uma coisa que eu acho muito legal, porque dá moral e você dá um certo reconhecimento pras pessoas que estão acreditando no seu produto antes mesmo dele ser lançado oficialmente, né? A primeira recompensa é uma skin verde pra MP5, chamada Charme Choque. A gente vai ganhar ela simplesmente por jogar esse próximo teste, não tem que fazer nenhuma tarefa adicional pra isso. Tem uma skin vermelha, meio terracota, pra pistola M9, que a gente vai ganhar ela, se caso, jogar em grupo com os amigos. Inclusive aí, né, aproveitando quem quiser fazer essa missão junto com a gente, lembra que vai ter a live jogando junto com o chat no final de semana. E também a gente vai ganhar três boosters de XP de arma, caso você alcance o nível 18 da sua conta durante o teste. Esse booster de XP serve pra você poder subir o nível da sua arma mais rápido e, consequentemente, liberar acessórios pra ela mais rapidamente, beleza? Então, é uma coisa muito legal que a gente vai receber aí por ter conseguido jogar o game. Mas enfim, videozinho um pouco mais curto mesmo, espero que vocês joguem bastante desse próximo teste. Vamos torcer pra que dê tudo certo, vamos jogar junto comigo, tá? Fica aqui novamente o convite pra gente poder jogar ao vivo e lembrando de se inscrever no canal, fechou? Vou ficando por aqui, galera. Um abraço a todos, valeu, falou e fui!